A Polícia Federal flagrou na manhã desta quinta-feira duas pessoas no aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília. Eles foram flagrados e detidos porque estavam com 475 mil reais guardados dentro das cuecas. O dinheiro seria de um empresário de Manaus, da empresa Fides Advisor Consultoria, localizada no bairro Veiralves. É uma empresa de consultoria financeira. E pela primeira vez em Manaus, uma das corridas mais esperadas vai acontecer aqui na cidade. É no domingo. É a Color Run. E quem traz mais detalhes é Tamir Esclare. Vão ser 5 quilômetros bem coloridos a partir das 7h30 da manhã deste domingo no campus da Universidade Federal do Amazonas. E as inscrições já encerraram. Foram mais de 7 mil pessoas inscritas. E quem tem mais informações para a gente é o Eliton Fontes, representante da Color Run aqui no Brasil. O Eliton, como é que vai funcionar a logística neste domingo na UFAM? Bom, a logística vai ser o seguinte. A gente está fazendo uma campanha que as pessoas usem o transporte público para que facilite. Mas quem for de carro, a Ubra estará oferecendo o transporte gratuito para você. A gente espera que você possa ficar tranquilo com o seu carro. E da Ubra até a UFAM vai ter um ônibus que vai transportar as pessoas. Então a gente pede para que as pessoas cheguem cedo, fiquem tranquilas e que venham se divertindo neste evento maravilhoso. E quem já está inscrito, como é que faz para pegar o kit para a corrida? Shopping Manauara, até amanhã, 22 horas. No domingo não vamos entregar kit. Por favor, não perca. Corra e venha pegar seu kit aqui no Shopping Manauara. Manaus é a segunda cidade brasileira a receber a nossa corrida, a Decolohan. E todos os estados do Brasil, durante dois anos, vão receber a Decolohan. E o que vai ter lá, além da corrida? Vai ter alguma atração? Muita alegria, muita descontração, muita surpresa para vocês. E o nosso Festival de Cores, que é o grande momento do evento, onde você vai participar, vai estar comemorando conosco, explodindo no seu saquinho de cor. Tá certo, muito obrigada, Wellington. Tamira Schler para o Banho de Cidade. E tem mais esporte ainda este mês. Entre os dias 23 e 25 de maio, a Copa Norte de Boxe vai agitar o Centro de Convivência da Família, no Santo Antônio. Pugilistas do Amazonas já se preparam para a competição. Agilidade, força e concentração. No Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas, os 14 pugilistas que vão representar o Estado na Copa Norte de Boxe, não estão tendo vida fácil. A preparação dele é tão boa, eles estão treinando diariamente aqui no Centro de Treinamento de Boxe aqui da Vila Olímpica. Nós esperamos o nível ainda um pouquinho aquém das outras relegações, mas nós vamos chegar, acho que daqui a um ano e meio, dois anos, nós vamos estar competindo de igual para igual, com certeza. Há dez anos no esporte, Cássio já foi campeão brasileiro. Depois de uma pausa de três anos sem entrar nos rings, agora o peso pesado quer manter uma regularidade, de olho nos títulos. Estou bem, bem, graças a Deus, fisicamente, tecnicamente, né? Venho treinando de manhã, à tarde, e venho me preparando para essa competição, fé em Deus, ter bons resultados aí. Fiquei campeão nessa Copa Norte e futuramente ser campeão brasileiro esse ano, esse é o meu objetivo final. Com uma mão pesada, Sandra Ramos está aproveitando a temporada de treinos no Cetara para aperfeiçoar ainda mais as técnicas de boxe. Estou treinando duro, de manhã, de tarde, né? Inclusive, eu treino em outra academia, mas, assim que dá, de tarde eu venho para cá, para treinar, para procurar melhorar, né? Iniciante no esporte, mas já com duas vitórias na carreira, a Minnie diz que o segredo para se sair bem nas competições é manter o foco no objetivo. Ganha quem treina mais, ganha quem se esforça mais, quem está mais focado. É a base, acho que, de toda e qualquer competição. Você tem que estar focado naquilo que você quer. Além dos atletas do Amazonas, os estados de Roraima, Pará, Tocantins e Amapá também vão ter representantes na competição. As lutas vão ter início às duas horas da tarde, do dia 23 ao dia 25 deste mês, aqui no Centro de Convivência Madalena Arcidal, no bairro Santo Antônio. A entrada é gratuita. Então, aquele pessoal que gostam, que são amantes do boxe, até da luta mesmo em si, para torcer pela seleção amazonense de boxe olímpico. Estamos aguardando vocês lá. Obrigado. E no dia 25 de maio, também tem mais corrida. É a primeira etapa do circuito Quatro Elementos, que ainda não se inscreveu e está em tempo. Neto Cavalcante tem os detalhes. As inscrições seguem até o dia 21 de maio. Esta que é a primeira etapa de um circuito formado por quatro competições. E quem tem mais informações é o coordenador do evento, Carlos Júnior, que vai explicar para a gente quem pode participar da corrida e como faz para se inscrever. Participar da corrida é qualquer pessoa acima de 15 anos, que se sinta bem de saúde, para que possa praticar essa modalidade. E pode, através do site circuito4elementos.com.br, pode se inscrever. Um circuito que vem aí com um percurso inovador nessa primeira etapa, né? Exatamente. A gente escolheu o Centro Histórico de Manaus, porque é um lugar muito bonito. E as pessoas vão poder passear no centro de Manaus, onde começou toda a nossa cidade, a construção de toda a nossa cidade. Então, assim, é um percurso muito cheio de detalhes. Nossos consultores técnicos já, que estão cuidando da parte de percurso, já foram avaliar várias vezes o percurso, já correram no percurso. E, assim, eles têm falado coisa muito bacana. E quem for correr lá vai gostar, com certeza. São 5 e 10 quilômetros, né? Que estão ali em disputa. E, ao final, quem completar o percurso ganha uma medalha. Ao final também do circuito, das quatro competições, um prêmio ainda maior, né? Exatamente. As pessoas que participarem das etapas vão ganhar, a cada etapa, uma medalha de finisher. Que isso, depois, juntando todas as quatro medalhas, vai formar a mandala do Circuito 4 Elementos. Esse é o grande desafio, formar a mandala. Ok, muito obrigado, Carlos, pelas informações. E a largada da etapa elementuar do Circuito 4 Elementos vai ser no dia 25 de maio, às 17h, na rua José Clemente, no Centro Histórico de Manaus. Neto Cavalcante para o Ban de Cidade. Muitas opções para os corredores. E para garantir maior agilidade nas ocorrências de trânsito em Manaus, a Prefeitura entregou hoje ao Manaus Trans mais de 100 motocicletas. A medida faz parte do Programa Permanente de Prevenção de Acidentes de Trânsito, que começa a ser implantado pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Manaus Trans. Com as 120 motocicletas, a intenção é agilizar o atendimento de vítimas de acidentes para reduzir o número de mortes no trânsito. Pela primeira vez, o Manaus Trans tem 120 motos, começam a operar 60 hoje, e as outras 60. Uma parte vai ser reserva técnica e outras nós vamos liberar a partir de ter o agente preparado. Esse pessoal tem curso de primeiros socorros e o foco é principalmente salvar vidas. No acidente, quando não chega de carro, chega de moto. Antes de receber o novo equipamento de trabalho, os agentes receberam treinamentos de direção e primeiros socorros para auxiliar no atendimento das vítimas, pelo menos até a chegada do SAMU. As motos foram doadas pela CENSA, que devem entregar outras 80 motocicletas para a Defesa Civil usar nas ações em áreas de risco. De imediato, 60 motos do Manaus Trans já entraram em circulação no dia de hoje. Você vai ver a seguir no Bande Cidade. Está pensando em casar? O Bande Cidade mostra quais os cuidados necessários para a sua festa de casamento ser perfeita. Veja também, ruas do Distrito Industrial de Manaus estão abandonadas pelo poder público. Trafegar pela área está cada vez mais difícil e perigoso. Preparo! Preparo! Obrigado.